Olá, eu sou um gato, cão, dois cães. Olá, eu sou um gato, um gato e um cão, pássaro, pássaros. Peixe, pássaro, um gato e um cão, pássaros, pássaro, 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 peixe, pássaros, Pássaros Gato Isto é um cão Um pássaro azul Isto é um peixe Peixes Isto é um cão Pássaros Dois cães Isto é um cão Dois cães Gato Pássaros Peixe Pássaros Pássaros Gato Gato Dois cães Dois cães Isto é um cão Peixe Isto é um cão Isto é um cão Peixe Peixe Um pássaro azul Olá, eu sou um gato Dois cães Dois cães Olá, eu sou um gato Peixes Um pássaro azul Gato Dois cães Pássaros Um pássaro azul Um pássaro azul Gato Gato Dois cães Pássaros Pássaros Dois cães Dois cães Pássaros 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 Olá, eu sou um gato Um gato e um cão Olá, eu sou um gato Gato Peixes Pássaros Pássaros Olá, eu sou um gato Gato Dois cães Cão Peixe Gato 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 Peixe Peixe Um pássaro azul Cão 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 Um pássaro azul Um pássaro azul Dois cães Dois cães Isto é um cão Dois cães Legenda por Sônia Ruberti